de São Paulo, da cidade de São Paulo e dos candidatos à prefeitura isso, dos candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo estão acontecendo muitas coisas no estado todo se for ver no Brasil no mundo, muita coisa eu atribuo que muitas dessas situações é por conta dos céus mesmo a gente está vivendo trânsitos complicadíssimos, muito complicados coisa que 90 anos não passavam as cidades os estados o mundo todo então, foi complicado imagino vamos começar pela cidade de São Paulo minha São Paulo querida eu nasci em São Paulo nasci em São Paulo eu amo muito essa cidade do meu coração é muito complicado morar em São Paulo muitos desafios é muito grande e o interior ainda a gente não pode tanto reclamar mas assim é a cidade do meu coração então nasce aí dia 25 de janeiro de 1554 é uma cidade que nasce no sol de aquário então o aquário ele é o progresso ele é ver o futuro é sempre um signo mais visionário ele sempre quer modernizar as coisas na verdade o aquário ele vive um pouco de conflito porque ele muitas vezes eles são conservadores mas eles querem tudo moderno é aquele conservador que quer chegar em casa bater palma Alexa ligue tudo mas no fundo no fundo tem aquele conservadorismo aquela é uma guerra assim aquela coisa de não vamos casar vamos fazer tudo certinho aliança noivado casamento sempre ele vive esse conflito ele quer o progresso quer mas ele tem aquela coisa de modernizar de quer dizer de do conservador e a cidade de São Paulo tem muito disso ela é progressista ela tem uma tendência a inovação a tecnologia ela já foi já foi pensada nisso né de melhorar eu acho que São Paulo foi criado para ser a capital do Brasil não foi e aí decidiram Brasília depois né então é a ideia era essa ter a estrutura de poder estrutura de autoridade e ela permanece né São Paulo é uma das cidades que sustentam o país assim de alguma forma algum sustenta o estado uma cidade que tem muito dinheiro é e é isso é gente para quem não sabe o ascendente da cidade é touro por isso que tem tantas coisas boas comida boa descanso bom lugar que bom para conhecer é por conta disso e aí a gente pode falar aí dos trânsitos do primeiro trimestre desse do primeiro trimestre não a gente pode falar dos trânsitos desse trimestre que é outubro a dezembro e São Paulo está vivendo um trânsito que é de Plutão com Aquário Plutão a transformação Aquário a inovação é porém na né olhando mais profundamente no mapa de São Paulo ele está sofrendo as transformações um pouquinho mais forçado então o que que significa isso é assim poderia ser uma coisa mais leve uma coisa se as as políticas públicas da cidade tivesse pensado mais em estrutura e e São Paulo foi uma cidade que foi crescendo sem sem precedente foi crescendo 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 então na verdade que São Paulo passa hoje mesmo com as condições climáticas e as coisas que estão alheias a alguns poderes né muitas coisas poderiam ser evitadas se tivesse crescido de uma forma grande ia ser grandiosa de qualquer jeito mas de uma forma mais correta né muita gente muita gente de fora então assim os maiores problemas falando em termos práticos é são essas estruturas mal feitas é isso nem precisava de mapa para falar né então mas mesmo assim tem essas crises estão vindo a tendência dela agora é estabilizar então vai acontecer de novo não não vai acontecer de novo é a tendência é estabilizar na verdade se fosse um trânsito de uma pessoa a tendência seria estabilizar resolver e consertar como a gente está falando de São Paulo a gente sabe que resolver resolver não vai mas vai estabilizar então quem mora em São Paulo pode ficar tranquilo que essas essas coisas elas vão melhorar né principalmente essa questão aí de energia elétrica dessa questão é hídrica talvez chegue em São Paulo né mas as chuvas estão vindo e tem que ter um pouquinho de paciência a gente tem que lembrar também que tinha eleição agora para prefeito então assim eles seguraram o que deu para segurar e agora estourou não teve jeito então assim a Enel é um problema em São Paulo desde a privatização desde que a Enel é Enel né eu lembro que eu ouvia muito Boechat de manhã na Band News e já a maior reclamação era a Enel 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 a Enel é um problema precisa descartar essa essa empresa da cidade né e São Paulo está passando aí por um urano retrógrado em touro assim como todo mundo mas assim fazendo conjunção com ascendente então assim vai ter eventos inesperados vai vai ter muitos aliás coisas um pouco chocantes coisas imprevistas mas nada que vá atingir a população de uma forma tipo como foi no Rio Grande do Sul é isso que eu preciso deixar claro são as crises gente a a natureza a tendência da natureza é se ela se autorregular e quando as coisas estão erradas ela vai tentar sobreviver a natureza sempre quer sobreviver e São Paulo está sofrendo um eclipse em Escorpião mudando algumas direções algumas coisas eu atribuo isso a a eleição também né pode ser que com essa eleição aí mude alguma coisa a gente está vendo aí um candidato que está na preferência das pesquisas mas talvez esse jogo pode virar é pode mesmo se as coisas continuarem a gente tem dez dias para eleição ainda né é então não dá para ficar cantando vitória antes do tempo mas é uma questão assim São Paulo pode sofrer um impacto muito mais em temas sociais do que em temas catastróficos é a parte cultural humanitária também pode ser atingida nós precisamos pensar em quem vai vai ser colocado aí como prefeito da cidade que já está sofrendo muito e por exemplo é não bateu o cacetete na mesa para resolver essa questão da Enel então põe põe na balança aí que o cara já não fez muita coisa o pessoal precisa dar uma pensadinha enfim a crise em São Paulo vai ter crise por causa de enchente não gente a crise vai ser as políticas sociais isso vai pegar muito mais em São Paulo do que por exemplo essa coisa de ficar sem luz todos esses trânsitos falam sobre isso e o que poderia fazer para resolver o monitoramento mesmo dessa questão climática essas coisas para pedir esvaziamento de alguns lugares porque em São Paulo não tem mais o que fazer não tem quase como resolver e é a cidade que mais ganha dinheiro aliás esse ano é a cidade que vai mais arrecadar dinheiro no Brasil pelos cálculos astrológicos então assim de todas as cidades São Paulo é a que vai mais arrecadar dinheiro com esses trânsitos que ela que ela está passando aí então quer dizer dinheiro tem né está mal administrado é sempre assim é isso alguma pergunta sobre São Paulo é aquelas coisas embora você falou um pouquinho assim que a gente vê né pessoas na internet falando vai ter um terremoto em São Paulo vai ter prédio pegando fogo uma coisa assim coisa de grande proporção então você não acredita que nada disso vai acontecer não na verdade São Paulo não tem nem capacidade para ter terremoto porque ele fica longe das placas o que ele pode ter é um é como se fosse um reflexo vamos supor do do terremoto que tem no Chile ou que tem porque a gente fica muito longe aliás acho que fica no meio né então claro pode sentir mas gente não tem não vai cair prédio não vai ser uma coisa assim vai sentir né se tiver um terremoto muito forte no Chile ali na nessa parte que geralmente é onde tem é mas o que vai sentir em São Paulo é muito é um reflexo não tem como ter terremoto né uma coisa mais leve agora quanto a prédio pegar fogo a essas coisas é esse ano ainda está bem calmo depois de março do ano que vem pode ser que aconteça bastante mas assim esse ano esse trimestre que foi o que eu vi né está muito calmo nesse sentido tá pode ficar tranquilo que não tem tanto esse perigo aí pelo mapa astrológico não vou falar do trabalho de ninguém né mas pelos mapas pela pelo astrológico não não tem esse perigo tá ô Paula é o mapa aponta alguma coisa assim o fato de São Paulo ter muitos problemas né lógico é uma cidade grande tem problemas né mas assim o mapa mostra alguma coisa em relação a isso então nesse nesse trimestre por exemplo é o Plutão que está em trânsito em Aquário Plutão a transformação Aquário inovação e ele está quadrando com o ascendente de São Paulo que é em Touro então é desculpa como que foi a pergunta eu já ó gente hoje a live vai sair vai estar daquele jeito repete pergunta não eu perguntei assim esse mapa explica porque São Paulo tem tantos problemas né problemas de vários aspectos né isso é foi a cidade cresceu sem precedentes como é uma cidade que tem essa coisa da inovação que é uma cidade ela nasceu pro progresso São Paulo ela nasceu pro progresso e quando ela nasceu já ela ela criou é como se ela tivesse criado o olho de todo mundo então assim nossa é lá que é o é o momento é tipo quando o YouTube foi criado aí é lá que é o lugar que eu tenho que fazer é lá que eu tenho que aparecer então assim ela recebe uma atenção maior então aí ela cresceu sem precedentes e tudo que que é tocado dessa forma tem um crescimento muito grande e se não tiver o controle acontece o que acontece em São Paulo assim como todas as grandes cidades mas São Paulo é um pouquinho pior porque ele eleva o olho do mundo São Paulo era pra estar muito melhor gente muito melhor São Paulo era pra pra ser modelo de outras cidades mas em 1950 começou tipo uma decadência no Brasil muito grande porque tinha a oportunidade de crescer mas aconteceram fatos como ditadura e essas coisas que fez com que o Brasil retrogradasse porque em 1950 por exemplo em São Paulo mesmo tá que eu tô falando em São Paulo os chineses vinham pra cá pra pegar os modelos de como que eles iam eles pegaram tudo que era de bom levaram pra lá e melhoraram lá e a gente ficou aqui ficou no dente é nós éramos é se fosse comparar a gente tava perto de Japão perto de dos Estados Unidos a gente tava crescendo muito e de repente por causa desses problemas políticos o Brasil começou a decair mas é a cidade do progresso São Paulo é a cidade do progresso então o que que acontece cresceu sem precedentes não tem não tem uma pessoa firme pra pra pôr São Paulo no lugar né e depende de vários fatores São Paulo depende de muita coisa pra crescer mas assim como como eu disse né nesse trânsito a tendência agora de outubro a dezembro é estabilizar esses problemas sabe essas coisas que tão fora de controle tá tudo fora vai estabilizar vai resolver vai arrumar isso não vai consertar se fosse como eu disse como se fosse um mapa de uma pessoa olhando o trânsito aqui esse Plutão e o trânsito a pessoa decai mas aí depois vem o crescimento porque o Plutão é renovação é a transformação se fosse de uma pessoa falar você vai decair mas você vai crescer calma que vai resolver mas São Paulo é complicado falar isso mas a tendência é dar uma boa melhorada daqui pra frente acho que passando aí meados de novembro e começando janeiro pra bastante gente vai ficar assim inclusive pra cidade de São Paulo tá bom